Essa música chama Contral, Contral Caraca não existe, esse é o vocabulário Gosta de viver, pegado de otário Peica de contral, pau no cu, pela saco E a feita igual farinha do mesmo saco Tome de mentira, vida de ilusão Gosta de marido, vai lutar mais no cu, pela saco É marido, mede-mói, quando tá com seus amigos Mas pra mim, vai ver se é quando está em perigo Não, camaradas, eu tô de bom, você Só fazer enganada pra depois se arrepender Vai, brigada, manipula em mente Faça minha história com final inexistente Peda de mentira, vida de ilusão Pada de maleto, mas não pada de fusão É valeto, nerd boy Tome de amigos, faze-me uma boqueia É para você, por favor, dá-me um CUSÃO!!! CUSÃO!!! VOCÊ FERRU CUSÃO!!! 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 Vamos lá. Vamos lá.